fala galera linda do canal de vida galera esse vídeo é bem diferente galera vem aqui nesse vídeo pediu uma ajuda pra vocês até que eu tô bem aqui no meio da tela aqui vocês não precisam me ver mas eu queria mostrar pra vocês eu falando pra mostrar pra vocês a seriedade do negócio um dia por todas as crianças galera isso é um grupo de pessoas lá do rio de janeiro o canal carlidoni está no meio tá ajudando muito nessa nessa campanha e o ano passado ele tava envolvido nisso ele já havia comentado com a gente esse ano ele está fazendo de novo eles estão fazendo arrecadação de alimentos roupas e brinquedos galera é eu quero pedir encarecidamente pra vocês quem tiver quem for do rio tiver uma roupa é um quilo de açúcar de feijão sobrando aí puder levar o endereço tá aí a rua vicente de lima é o vicente lima 131 é são gonçalo rio de janeiro galera quem for de perto quem não for foi de são paulo minas norte nordeste e enfim assim vai quiser fazer uma doação fala o canal carlidoni deixar o link do canal dele aqui embaixo o telefone dele também é galera para ajudar pessoas carentes se vocês verem o vídeo que ele gostou vou deixar aqui em baixo também é emocionante o pessoal mora num lugar bem 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 ruim sabe o pessoal tá lá com um sorriso na cara é isso é pra gente não tem preço às vezes um pouco pra gente é muito para outras pessoas então às vezes você tem cinco reais para doar fala com carlidoni às vezes ele passa conta você doa eles vão lá compra um pacote de arroz e pacote de feijão tá galera esse vídeo bem rápido demais é só para pedir ajuda de vocês aí tá de ao oeste que dia tiver aqui o dia dia 12 dia 8 10 dia 8 do 12 desculpa a gente de 8 12 às 15 horas vai ter esse show aí ó vai ter a banda memórias urbanas quem não viu carlinhos cantando é a oportunidade tá vai ter muito show é de batata e assim assim vai galera enfim vai ser muito top quem puder ajudar eu vou ficar muito feliz eu sei que o intuito do canal não é esse mas acho que a gente como ser humanos como cidadões não custa é ajudar nessas nessas mensagens né é de força para pessoas que precisam tá às vezes a gente tem tão pouco mas estão um pouco nosso é muito outras pessoas e sempre que eu tinha uma mensagem legal assim de alguma campanha muito top eu vou trazer pra vocês aqui não custa isso aí tá me tomando dois minutos na minha vida isso não vou morrer por causa disso e é isso aí galera meu recado foi dado e se deus quiser vai ser um grande evento para eles eu infelizmente não consigo ir ao rio que são eu iria com certeza dá uma força é esse ano também eu deixei de participar do evento que eu participo que o ano passado participei que chama-se criança feliz o ano que vem eu vou pedir ajuda de vocês também que é um evento muito legal também que eles arrecadou um brinquedo para as crianças carentes também o ano que vem eu vou pedir ajuda de vocês também para esse evento tá mas é caráter de ajuda mesmo que quem senti no coração que pode e deve ajudar e eu vou ficar muito feliz galera foi nessa forte abraço fiquem com deus um excelente sexta para vocês um excelente final de semana que deus abençoe a vida de vocês todos fiquem com deus e aí e aí Obrigado.